Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E dá pra dizer que hoje é um jogo sem favoritismo, né, Caio? Concordo plenamente com você. Qualquer resultado é possível. Bola rolando para 90 minutos de futebol. Bola rolando para 90 minutos de futebol. Chegou na marcação. Disputa intensa pela bola. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Viu bem o companheiro. Veio de carrinho com tudo. A jogada saiu. Ele tentou o balãozinho, não deu certo. Pode cruzar. Direto para o gol. Rebateu o goleiro. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Saiu pela lateral. Passe perfeito. Veio de carrinho. Chegada firme da marcação. A jogada vai pintando por aqui. A jogada vai pintando por aqui. Chance maravilhosa. Não, assim não. 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 Não, assim 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 não. Tentou o passo e entregou de graça para a defesa. Vai chegando bonito. Vai chegando bonito. Passe no goleiro. Passe no goleiro. Isso sim. Isso sim é usar bem. Isso sim. Tocou bem. Tocou bem a bola. entregou a bola. A bola para a defesa. O passe foi bom. O ataque está tendo. muito espaço para a bola. Tocou muito espaço para a bola. Tem muito espaço para a bola. tomou a bola. Tomou a bola. agora. Tocou. do primeiro tempo. do segundo tempo. do segundo tempo. do segundo tempo. do segundo tempo. Pérez. 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 Brigou pela bola. Assim é falta. Que hora para errar o passe. Pérez. 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 O time toca a bola com calma. Cardoso. Bola redondinha. Cruzou no capricho. Que chance de encaixar um contra-ataque. É só caprichar. Dividida forte. Perder o equilíbrio. Opa! Falta bem marcada pelo professor Bateu rápido para surpreender a defesa Cardoso Viu bem o companheiro Solta a bola no meio, rapaz, não enrola Que isso! Saiu com o gole e tudo Ah, quis fazer graça, perdeu a bola Chegou na marcação Carrinho perigoso, hein? Passe perfeito Chávez Passe no pé Olha o cabeceiro! Bateu em cima do goleiro Uma saída de cinema do goleiro Bateu direto Vai bem o goleirão Último toque da defesa É esse que eu tenho Ainda dá tempo O time ganhou sangue novo em busca da reação Arriscou Bola para longe O goleiro só olhou, cai A gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação É aqui depois E deriva O perdão Olha as pirko Manduccio O perdão Tem dinheiro Quentão reports Reggão Em time que está ganhando, também se mexe, sim, claro. Passe bem interceptado pela defesa. Ganhou na bola, mas corre. Saiu a conclusão, pega na zaga. Pérez. Pareceu um companheiro dando opção pela esquerda. Cruzou, que perigo. Tentou o cabeceio. O goleirão fica com ela, sem dar rebote. O goleiro acena e manda todo mundo para o ataque. E vem Bicão por aí. Ele está certo, Thiago. Tem que tentar o abafo agora. Apareceu muito bem a defesa. Passe de balão com jeitinho. Fim de jogo. 2 a 0. Vitória confortável. O jogo não valia pontos, mas o técnico parece satisfeito com o time, Caio. E é sempre bom vencer, né, Thiagão? Dá confiança para todo mundo, ainda mais para os próximos jogos. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau. 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 Tchau.